Olá, ouvintes, amigos e amigas, sou o Sargento Diniz, da primeira sessão do Estado-Maior do Corpo Jumeiros Militar de Minas Gerais, e o nosso tema de hoje será Dicas para evitar choque elétrico, fato muito comum em nosso dia a dia, e são acidentes que podem ser facilmente evitados, e que muitas vezes dependem apenas de medidas simples de segurança, seja em nossa casa, no trabalho, ou até mesmo na rua. E para iniciar nosso bate-papo de hoje, vamos começar falando de um item bastante comum, e um dos principais vilões dos choques elétricos, que são as tomadas. Devemos evitar de sobrecarregá-las com os de Benjamins, conhecidos também como Tês. Muito comum as pessoas utilizarem da forma incorreta, inserindo um sobre o outro, a fim de obter um maior número de saídas. Isso pode acarretar um superaquecimento, e até mesmo causar um princípio de incêndio. Ainda falando das tomadas, devemos ter uma tensão redobrada se tivermos criança em casa. Muito comum, pela curiosidade delas, inserir os dedos ou qualquer outro objeto inapropriado, vindo acarretar até impossível lesão, dependendo da voltagem daquele ponto. Neste caso, recomendamos utilizar o protetor de tomadas, vendidos em depósitos e lojas elétricas. Ainda em nossa casa, devemos ter o cuidado até para uma simples troca de lâmpada. Se possível, lembrar-se sempre de desligar o disjuntor, conhecido também como chave geral. E que todos saibam a sua localização, para caso de uma emergência maior com a rede elétrica. No chuveiro, jamais alterar a temperatura com ele ligado, e nem se você já estiver com o corpo molhado, e nunca descalço. Certificar ainda se for instalado o fio terra, um dispositivo de segurança que vai te ajudar a evitar esse tipo de acidente. Não manusear objetos próximos à rede elétrica. Por exemplo, por uma instalação de antenas, devemos ter a tensão redobrada. Cuidado também com fios desencapados. Além de choque, eles podem gerar um curto-circuito e causar um incêndio. Sempre devemos observar se a afiação é exposta, e caso seja uma instalação muito antiga, recomendamos que se faça a troca. Se você não possui habilidade e domínio de técnicas de reparo, procure um profissional habilitado. Porque manualizar a rede elétrica não é tão simples assim. É preciso conhecer as especificações e possuir as ferramentas certas para isso. Na rua, o ideal é sempre ficar longe da rede elétrica. Em caso de fios caídos ao solo, jamais pise sobre eles ou tente manuseá-los, porque pode ser fatal. Se deparar com esse tipo de situação, acione imediatamente o Corpo de Homeiros Militar ou a empresa que administra o serviço de energia elétrica em sua região. Nunca solte pipas perto de postes, geradores e estações elétricas. Em caso de tempestade, procure um abrigo ou um local seguro. Caso queiram saber mais, acesse nossa página oficial. www.bombeiros.mg.gov.br Em caso de necessidade, ligue 193. Este número salva vidas. O que é isso? Obrigado.